Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O Banco Mundial aumentou a expectativa para o resultado do produto interno bruto, o PIB brasileiro, em 2017. De acordo com o Banco, depois de dois anos de recessão, o país vai voltar a crescer e fechar o PIB em 0,7% de crescimento em 2017 e 2,3% no ano que vem. Para o Banco Mundial, a economia da América Latina e do Caribe também vai crescer e fechar o ano com 1,2%. Comércio em recuperação. O relatório divulgado pelo IBGE mostra que as vendas do varejo cresceram 3,6% em agosto na comparação com o mesmo mês do ano passado. É o quinto mês consecutivo de alta e o melhor resultado para o mês em quatro anos. Os dados mostram estabilidade do setor, efeitos positivos da recuperação da economia. Daniel trabalha no setor de imóveis há 12 anos e conta que 2016 foi bastante difícil para o comércio. Mas o crescimento nas vendas da loja onde ele trabalha já foi sentido logo em janeiro. E desde então, todos os meses, ele tem registrado um faturamento maior. A gente está vendendo bem mais do que o ano anterior. O shopping está mais movimentado, a loja está tendo mais movimentos, está tendo mais clientes na loja. No final agora a estabilidade está melhor e o consumidor realmente está sentindo mais confiança para estar comprando. E foi o setor de imóveis e eletrodomésticos, como na loja que o Daniel trabalha, que mais cresceu no mês de agosto. Quase 2% se comparado ao mês anterior. Os dados são da pesquisa mensal de comércio do IBGE. Esse é o quarto mês consecutivo de alta. Se comparado ao mesmo período do ano passado, o crescimento já passa dos 16%. As vendas no varejo cresceram 3,6% em agosto na comparação com o mesmo período do ano passado. Seis das oito atividades pesquisadas registraram taxas positivas. Além do setor de imóveis, são destaques para o resultado global a alta de quase 2% no setor de hipermercado, supermercado, produtos alimentícios, bebidas e fumo. E o crescimento de 9% no segmento de tecidos, vestuário e calçados. Já o comércio varejista ampliado, que inclui atividades relacionadas a automóveis e construção civil, avançou 7,6% na comparação com agosto de 2016. Destaque para o aumento de quase 14% nas vendas de veículos, motos, partes e peças. E o crescimento que passa dos 12% no setor de materiais de construção. Para o IBGE, 2017 tem sido um ano bem melhor do que 2016 para o varejo. O dinheiro injetado na economia com a liberação das contas inativas do FGTS e o pagamento do PIS para a ZEP explicam a melhora. Outras medidas tomadas pelo governo, como a diminuição dos juros e da inflação, também estimularam o consumo. Na medida que você tem uma renda, uma disponibilidade maior de renda, mesmo que ela não tenha sido observada para cumpra de bens, ela provavelmente foi utilizada para organizar o orçamento das famílias. E esse fator de organização do orçamento das famílias é um fator positivo na medida que você tem uma disponibilidade maior de consumo quando você organiza o seu orçamento. E apesar do recuo de 0,5% nas vendas do varejo entre julho e agosto, o setor segue estável e acumulando resultados positivos no ano. O quadro macroeconômico em agosto de 2017 mostra, tanto você observando a inflação, uma menor redução, em 12 meses é o menor resultado da série, a taxa de juros das famílias, embora bastante elevada, mostra a redução ao longo dos 17, e a manutenção da massa de rendimentos, isso são fatores que conseguem segurar o varejo no mês de agosto. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está em Washington, nos Estados Unidos. A nossa correspondente, Paola de Hortes, está acompanhando e vai conversar agora ao vivo com a gente. Olá, Paola, boa noite para você. Boa noite para você, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem aqui na TV NBR. Eu falo direto da Embaixada do Brasil, em Washington, onde o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, conversou agora há pouco com os jornalistas. Ele falou sobre uma reunião que ele teve na hora do almoço com o secretário de Tesouro norte-americano e outros secretários de Tesouro de países das Américas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que nessa reunião foram discutidos temas como, por exemplo, a situação da Venezuela e, sobretudo, a questão dos direitos humanos na Venezuela. Ele mencionou a questão dos refugiados venezuelanos que se dirigem ao Brasil e também sobre a questão da busca de comida no Brasil por essas pessoas. Então, ele destacou essa questão dos direitos humanos. O ministro da Fazenda também falou sobre a possibilidade de uma modificação na arrecadação do Piscofins, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de que o ICMS deveria ser excluído da base de cálculo do Piscofins. Ele disse que o Ministério da Fazenda está analisando estudos para, talvez, mudar essa arrecadação e que essa decisão deve sair na semana que vem. O ministro da Fazenda também falou sobre a reforma da Previdência e disse que a expectativa do Ministério é que ela seja aprovada ainda neste ano. Volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paola. Muito obrigado. Um bom trabalho para você aí. Quase 6 mil romeiros passaram pela Via Dutra do mês de setembro até ontem. Mais de mil começaram esse trajeto na terça-feira e o número deve aumentar em 40% em relação ao ano passado. Os motoristas que trafegam pela região devem ficar atentos. Veja o que diz a Polícia Rodoviária Federal. Com essa comemoração, este ano, o fluxo de romeiros, né, o número de pessoas caminhando às margens da rodovia aumentou muito em função da comemoração dos 300 anos. Então, reforçamos o nosso efetivo, né, neste momento, para auxiliar na fiscalização. E redobramos a atenção quanto a esse fator. Orientamos ainda os motoristas também redobrarem a atenção, prestarem esse cuidado, tomarem o cuidado com essas pessoas caminhando à beira da rodovia, esses peregrinos que estão se deslocando até a Basílica, para que evite atropelamentos, incidentes ou coisas piores aí. Para garantir a segurança futura, sirenes vão tocar em Angra dos Reis e Paraty, no Rio de Janeiro, cidades mais próximas das usinas nucleares brasileiras. O governo vai realizar um exercício de simulação de emergência. E é importante que a população esteja atenta. O comandante Alexandre Veras, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, falou há pouco, ao vivo, no programa de rádio A Voz do Brasil, sobre a importância do procedimento. Vamos assistir a um trecho dessa entrevista. Primeiramente, o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, que a gente chama de CIPROM, é uma organização criada para possibilitar o planejamento e execução das atividades de proteção e segurança nuclear e reúne cerca de 50 instituições no país. Nós fazemos lá em Angra, desde 1996, é muito mais do que a necessária verificação da eficiência do plano de resposta a uma emergência nuclear. É uma oportunidade para demonstração à população local da estrutura de resposta que o Estado brasileiro tem e coloca à disposição, no caso de uma pouco provável, situação de emergência nuclear a partir das usinas de Angra dos Reis. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.